A nossa conversa de hoje é com um jovem que desde pequeno despertou a paixão pela política e o associativismo. Filho de pais caboverdianos, natural de São Tomé e Príncipe, teve um percurso muito dinâmico no exercício da cidadania. No ano 2000 já representou o Príncipe no Parlamento Infantil Santo Mense. Pertenceu ao grupo de jovens que reivindicava as eleições abertas e regulares na região autónoma do Príncipe, tendo sido ativista pela União para a Mudança e Progresso do Príncipe nas eleições regionais de 2006. Depois da maioridade, seguiu para Portugal a fim de prosseguir com os estudos e reencontrar-se com a mãe. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Assumiu cargos de destaque nesta mesma faculdade ao nível do associativismo, como presidente do NUC de Estudantes Africanos, presidente da Reunião Geral dos Alunos da Associação Académica, membro do Conselho de Escola e do Conselho Académico em Representação dos Alunos. Este jovem também foi cofundador da Associação dos Estudantes do Príncipe em Portugal, Mino Iê, onde exerceu as funções de presidente da Assembleia Geral. Foi representante do IDEC-STP em Portugal. Também foi presidente da Associação Cabo Verdeana em Portugal. Possui grande bagagem em várias áreas de formação. Frequentou pós-graduação em Direito Bancário, em Direito das Sociedades, em Ciência da Legislação e Legística, Preparação de Acesso à Careira Diplomática pelo Instituto Europeu, todos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Frequentou mestrado em Direito do Ambiente, dos Recursos Naturais e da Energia, com a parte curricular concluída e admitido à dissertação pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e muito mais. É advogado pela Ordem dos Advogados Portugueses, jurista e técnico superior da Câmara Municipal de Oeiras, adjunto do vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, deputado autárquico e líder da bancada na Assembleia de Karnashid e Queijas. Foi recentemente eleito o novo presidente do Partido União para o Progresso do Príncipe, o MPP, e os jovens querem saber mais desta personalidade, Felipe Nascimento. Na sua perspectiva, o que é que representa a juventude? A juventude representa uma fase da nossa vida, muitas vezes de muita incerteza, em que não sabemos o que é que nos espera mais à frente, e ao mesmo tempo também uma fase em que necessitamos definir aquilo que queremos, aquilo que pretendemos para o dia do amanhã. É jovem, foi recentemente eleito o novo presidente da UMPP. Qual a sua visão relativamente à situação política? Eu tenho uma visão da situação política sempre muito otimista. Nós, se olharmos para a nossa realidade, vemos que temos um país muito jovem, estamos a caminhar para o 45º aniversário da nossa existência enquanto Estado independente. Naturalmente, pode-se exigir que o Estado já tinha tempo para fazer muito mais ou a estar já numa fase muito mais avançada no processo de desenvolvimento. Mas também temos de reconhecer que nem sempre as circunstâncias favorecem, temos de olhar para a nossa situação geográfica como sendo, por ser um conjunto, neste caso, duas ilhas isoladas do continente, só que por si já temos muitos desafios, que é fazer com que o resto do mundo chegue a estas ilhas isoladas. Nesse sentido, levar um partido não é uma tarefa fácil, não é? É jovem, acredito que nunca teve uma experiência diretamente ligada ao partido político, ou a não ser quando foi ativista, não é? Agora, levar essa tarefa, sabemos que não é fácil, como é que vai ser? Sendo que tem uma residência fixa em Portugal, pretende depois mudar para a Ilha do Príncipe? Naturalmente que sim. A residência em Portugal, tal como sempre digo, nós, quando saímos para, fingem que entendemos, no meu caso, para estudar, eu fiquei em uma visão da diáspora como sendo sempre uma situação circunstancial. Naquele momento estamos, mas, no meu caso em concreto, sempre estive que nem um bombeiro ou um futebolista, quando é chamado ou convocado para a sua seleção, ou mesmo um militar, quando é chamado para servir o seu país, e daí ter que deixar de todos os ofícios e dedicar como sendo uma missão em que quer aquilo que pretende, que é dispor de toda a sua força, a sua energia em prol do seu país e, neste caso, também das pessoas que pretende vir a servir. No caso da UMPP, na região autónoma do Príncipe, será, sem exceção, isto que eu estou aqui também a dizer. Portanto, disponibilizo-me para dedicar exclusivamente ao UMPP neste momento e, posteriormente, aos compromissos inerentes a essa função, nomeadamente, também, liderar o próprio governo da região autónoma do Príncipe. Portanto, é um ofício, na minha opinião, é uma missão que eu pretendo abraçar com toda determinação, com toda gara e servir da melhor forma possível às pessoas do Príncipe. Nessa primeira fase, muitos olhos estão propostos em si, sem margem de dúvida. São muitas as pessoas que questionam como é que, de repente, eleito o novo presidente, muitas pessoas até dizem que poderá ser um pau-mandado, entre aspas. Eu não comento rumores de pessoas que eu respeito a liberdade de expressão, seja de que dimensão ela for, não tenho, por natureza, no fundo, por seguir aqueles que dizem coisas menos boas a nosso respeito. No entanto, não deixo é de dizer que a minha ligação ao UMPP e ao Príncipe foi sempre permanente. naturalmente, naturalmente, que está ando ausente, não é com a mesma intensidade, mas sim, nunca deixei de pertencer ao UMPP, porque estive como um dos jovens que fez parte do corpo de mobilização de que se reivindicou as eleições num determinado momento na região autónoma do Príncipe e nas primeiras eleições em que o UMPP participou e ganhou, fui um dos mobilizadores, um dos ativistas da minha zona, na zona sul da Ilha do Príncipe, onde conseguimos que a UMPP fosse um movimento político victorioso com um resultado pleno de sete mandatos no total daquilo que é a composição do Parlamento Regional. Portanto, isto, depois da minha ausência para continuar os meus estudos, é natural e, vendo-me outra perspectiva, e eu tendo sempre ligação à região autónoma do Príncipe, sempre que pude estive no Príncipe e, quando ausente, sempre em contato com o Príncipe e com as pessoas, os meus conterrâneos cá também em Portugal, portanto, nunca desliguei do Príncipe. Por isso, o que se passa no Príncipe e hoje em dia cada vez mais, ao contrário daquilo que era um tempo em que eu era muito mais novo, em que vivíamos praticamente desligado do mundo. Hoje, esta realidade já não acontece. Temos um Príncipe que, por via de acesso às redes de informação, nomeadamente em redes sociais, acabámos por acompanhar o que veio a acontecer no Príncipe. E nessa perspectiva, enquanto líder de um movimento, também estaremos sempre em contato com todos. e um movimento, naturalmente, que tem um líder, mas é composto por diversas estruturas e todos vão estar em torno de um mesmo processo e que vão nos complementando. Como é que chega a liderança do partido MPP? Durante a minha infância e adolescência no Príncipe, fui um jovem ativista em diversas dimensões. Fui representante do Príncipe no Parlamento Infantil Santo Mense, depois fiz parte do corpo de jovem que participou no processo de reivindicação de eleições abertas e regulares no Príncipe. Chegámos às eleições em 2006, onde fui um ativista da UMPP na zona sul do Príncipe, onde obtivemos um resultado pleno dos sete mandatos do nosso Parlamento Regional. Mais tarde, depois de concluir a maioridade e também concluir os estudos a nível regional, saí para reencontrar a minha mãe e dar continuidade aos estudos. Mas, fisicamente ausente, sempre tive ligação espiritual e emocional com o nosso Príncipe. Fui um dos cofundadores, fui cofundadores da Associação de Estudantes do Príncipe em Portugal, Minui, onde fui também o primeiro presidente de mesa da Assembleia Geral e fui dando contributo de diversas formas com os estudantes que viriam cá para estudar. Também eu, quando ia ao Príncipe, sempre mantive uma ligação com os responsáveis da UMPP. Mais tarde, sempre também a participar no processo de aprofundamento do regime autonómico do Príncipe, fui estreitando as relações com os nossos responsáveis. Uma vez que deixei sempre aberta a minha vontade de continuar a participar e a dar o meu contributo, houve depois um casamento de vontades, porque recebi muitos pedidos de pessoas que pedirem que um dia viessem o Príncipe dar o apoio e sempre manifestei essa vontade. E chegando a um ano em que a UMPP passou um processo eleitivo para a transição da sua liderança, posicionei como um interessado, um candidato à liderança. Com todos os apoios que fui recebendo, particularmente do nosso engenheiro José Cassandra, bem como todas as franjas da sociedade, a diáspora, conseguimos apresentar um projeto, uma equipa e fomos vitoriosos nestas últimas eleições da UMPP. E estamos aqui prontos para servir o Príncipe, que é aquilo que me parece mais importante disto tudo. Falando dessa estrutura, como é que vai ser? Pretende formar uma estrutura própria ou conta também trabalhar paralelamente com o TOZE? Bom, a nível do nosso movimento político, a UMPP, para além da direção em si, onde sou eu o presidente, temos nomeadamente o nosso Conselho Regional e depois a Comissão Executiva, a Comissão Permanente, núcleos de base e depois, além do Congresso que é de 4 em 4 anos, no último nosso Congresso também o TOZE Cassandra foi eleito o presidente honorário da UMPP, um cargo de prestígio e que nós fizemos questão que existisse, porque para além da experiência que acumulou, pode sempre estar ao dispor do nosso movimento para ser um conselheiro, alguém com quem sempre precisarmos vamos ter ao dispor para trocarmos as impressões, escolher também aquilo que certamente terá para dar. Por isso não há aqui qualquer complexo, nenhum conflito em termos o Sr. José Cassandra. Aliás, agradecemos a disponibilidade que ele terá para dar em jeito de um processo que vai ser permanente de consulta, para dar-nos a sua experiência, a sua perspectiva, para o melhor que vamos querer para o príncipe, que não será um príncipe a ser feito exclusivamente por mim, nem por aqueles que estão na estrutura diretiva da UMPP, mas sim com todos aqueles que têm algo para dar. Portanto, nós vemos com muito bons olhos e uma gestão com uma liderança, jamais terá sucesso se for exclusivamente com aquela liderança. Nós não temos qualquer dificuldade em partilhar e, aliás, vamos chegar muito, já começamos, vamos chegar à sociedade civil, às confissões religiosas, à classe empresarial, inclusive com partidos da oposição, com quem já iniciámos um processo de diálogo, de abertura, para mostrar a nossa vontade de contar e trabalhar com todos. Portanto, e daí dizer que, não obstante ser jovem, não tenho dificuldades nenhumas e nunca tive de recorrer, sempre que necessitei, aos mais experientes, aos mais adultos, para estarmos numa sintonia, porque vejo que a juventude normalmente tem muito para dar, mas só a juventude sem a ligação aos mais experientes, o trabalho pode ser um trabalho mais difícil e ter falhas que, se tivermos em conta pessoas experientes, capazes de, conosco, partilhar e dar um pouco de si, certamente vamos conseguir resultados melhores em prol daqueles que pretendemos servir, que são as pessoas do príncipe e os que vivem no príncipe. Nessa mesma linha de pensamento, podemos falar, então, de referências. Há necessidade de nós, jovens, termos referências. Na sua perspectiva, haja que Santo Tomé, ou mesmo a região autônoma do príncipe, nós temos referências, não só a nível político, comunidades sociais, liderança, jovens capazes de incentivar, mobilizar, fazer, lidar, onde nós podemos ter referência para os outros jovens. A nível de referências no nosso país, naturalmente, temos, e não deixo de exemplificar, começar, por exemplo, na figura da Alda Espírito Santo, alguém que sinto que tinha um espírito de serviço público, tinha uma dedicação ao nosso país, à nossa nação, hoje não está entre nós, mas tenho como alguém que nos inspirou, ao longo da nossa existência, como um estado já independente. Falou também do príncipe. Naturalmente, que no príncipe, tenho eu, em primeiro lugar, que identificar como uma referência, o engenheiro José Cassandra, alguém que pegou, através da UMPP, pegou na região autónoma do príncipe, há 13 anos, em que tínhamos os piores indicadores sociais do nosso país, e hoje passámos a ter os melhores, dando exemplo nas áreas da saúde, a educação, o acesso à eletricidade, à água, ao saneamento do meio, portanto, sem falar de algo que também nos dá muito orgulho, que é a nossa biodiversidade, em que o senhor engenheiro José Cassandra e a estrutura da UMPP agarraram a nossa biodiversidade e trabalharam fortemente para a sua preservação, e que nos valeu, por exemplo, o Estatuto da Reserva Mundial da Biosfera, atribuída pela Unesco. Falando das duas ilhas, Santo Mê e Príncipe, formam um só país, entretanto, os jovens da Ilha do Príncipe e de Santo Mê parece que encontram-se um pouco divididos, é que tudo indica que os jovens da Ilha do Príncipe sentem-se um pouco deixados para trás, tantos nos projetos, ao nível das atividades que são realizadas, é como se estivessem colocado no segundo plano. E vemos sempre nas redes sociais eles a reclamarem, mesmo em alguns discursos, grupos nos encontros, estão sempre a reclamar. O que é que tens a dizer sobre isso? O que é que ainda precisa ser feito para que possamos ter realmente jovens unidos? Bom, não podemos ser ingênuos nem esconder a verdade, pese embora eu tenha no dia a dia sempre uma visão também otimista e tento incentivar para que nós juntemos as mãos e conseguirmos estar sempre a falar uma só voz e falar do país numa só nação e falar também por via da unidade do Estado daquilo que temos em comum que é pertencermos a um país, Santo Mê e Príncipe. Mas dizia que, de facto, temos de reconhecer que há um sentimento, sim, de um isolamento face à juventude, mas a toda a Ilha do Príncipe. Mas aqui não digo que sim, que há uma divisão entre os jovens para além daquilo que é a nossa divisão pela descontinuidade territorial. Mas não é bem uma divisão, mas sim um sentimento de que há acontecimentos que passam em volta da Ilha Principal de São Tomé e que muitas vezes não chega à Ilha do Príncipe. E oportunidades, já houve tempos muito mais difíceis em que oportunidades concentravam-se quase exclusivamente na Ilha Principal de São Tomé, mas temos assistido uma tendência no sentido de se melhorar neste aspecto, que é haver uma maior participação da juventude e também do Príncipe. Mas é um caminho que ainda não está concluído e eu acabo de ter também a responsabilidade de vir a trabalhar para diminuir a dimensão deste isolamento, a dimensão deste sentimento de que muitas vezes são deixados para trás. Portanto, vamos continuar a trabalhar para diminuir esta ideia que existe, mas não há uma divisão entre as juventudes de São Tomé e do Príncipe. Tocando nesse ponto, vou fazer referência a uma frase a qual também fizeste uma citação, a célere frase do John Kennedy, não pergunto o que o teu país pode fazer por ti, pergunto sim o que tu podes fazer pelo teu país. Atendendo essa própria conjuntura do país, neste momento, acha que os jovens veem-se frustrados na necessidade de sair do país e encontrar novos horizontes. Nessa conjuntura, o que é que deve ser feito para que realmente nós possamos dar o nosso contributo ao país? Sim, de facto, eu assumo o discurso do John Kennedy nessa perspectiva e posso ainda assim também explicar o que é que eu pretendo dizer com isto, mas reconhecendo ainda o encontro daquilo que disse, de dificuldades que ainda persistem no nosso país e em particular também na região autónoma do Príncipe, é uma realidade que eu também digo que é transversal a qualquer país em vias de desenvolvimento. Portanto, eu acompanho e tenho muitos amigos, colegas de outros países vizinhos, outros países do nosso continente, em que eu vejo que há, em contato com os seus familiares, amigos que ainda estão nas ilhas, uma ansiedade enorme e sempre existiu de querer sair para ter oportunidades que muitas vezes não temos dentro do nosso país. Mas isto também deve-se, por um lado, pelo facto de olharmos para a nossa sociedade e sabermos que o processo de evolução da globalização chegar sempre tardemente a nós. E claro que se conseguirmos uma oportunidade para sair para um país mais desenvolvido, temos o caso de um país que é o principal destino da saída dos nossos jovens, seja por que motivo for, que é a Portugal. Aqui em Portugal eu vejo que acabando de chegar cá, cada um vai ter que fazer o seu caminho com muitas dificuldades, mas há um mundo de oportunidades sempre maior. São essas as motivações que fazem com que os jovens pretendam sair para ter um horizonte de vida sempre maior e quererem fazer outras realizações que um país ainda não consegue. mas a minha frase vem no sentido de estimular essa ideia que também no nosso país podemos conseguir potenciar as nossas capacidades e dar o nosso contributo ao nosso país. Nesta parte até para dizer quando eu digo que devemos perguntar o que não devemos perguntar o que o nosso país pode fazer por nós mas sim o que nós podemos fazer para o nosso país falo olhando para o meu caso em concreto e aquilo que eu pretendo hoje é depois de ter a oportunidade que eu tive de sair de ter esse percurso tanto académico como profissional como associativo cívico e político também cá tenho responsabilidades políticas digo que devo olhar para o meu país e sentir que posso ser muito mais útil e no meu país certamente que a minha ação vai representar muito mais na vida dos outros jovens e com isto concluía dizendo que o que eu quero mesmo para a ilha do príncipe é trabalhar duramente para que cada um dos jovens tenham a mesma oportunidade que eu tive seja depois em que caminho cada um quiser seguir mas que sintam que tenham a mesma oportunidade que eu tive é este o meu grande objetivo quais são os projetos que pretendo levar em ação nessa primeira fase nessa primeira fase para além de estar agora como líder do movimento em que pretendemos que a participação da juventude seja forte e já é e aliás os nossos diversos órgãos que estamos neste momento a reestruturar já têm uma participação juvenil de uma dimensão já muito considerável e com isto queremos mostrar aos jovens que nós também somos parte desta sociedade e devemos estar em lugares onde também são formadas decisões importantes para o destino da nossa ilha naturalmente que gradualmente depois de assumir funções também enquanto presidente do governo regional e a responsabilidade aumenta naturalmente e temos de reconhecer que temos uma camada juvenil muito forte na nossa sociedade no príncipe e a tendência é aumentar então os anseios desses jovens temos de ser nós a preparar esse futuro imediato para responder sem por exemplo por além dessa vontade de sair para fora nem todos vão conseguir sair então temos dentro da nossa ilha do príncipe trabalhar para diversificar as vias onde cada um possa vir a realizar e dando aqui como exemplo desde a área desportiva a área cultural na educação temos de continuar a fazer com que cada jovem se tiver que sair seja por opção pois embora este é um processo que já se começou há uns anos mas vai levar o seu tempo mas o objetivo é que no príncipe consigamos trazer o mundo de fora para dentro isto por um lado temos de perceber que a primeira realização que qualquer jovem vai tendo se não quiser por exemplo continuar a estudar é constituir a sua família por exemplo e hoje sabemos que é cada vez mais difícil constituir a família numa realidade como a nossa de uma região isolada por exemplo qualquer jovem que pensa em constituir a sua família pensa no emprego pensa em ter um espaço para construir ou já disponibilidade para adquirir uma casa e estas são tarefas em que vamos ter que trabalhar de uma forma articulada no sentido de aquilo que eu tenho dito de trabalharmos o nosso planeamento e ordenamento do nosso território para termos um território gerido de uma forma mais rentável e também darmos oportunidade para que outros que ainda não tenham essa possibilidade venham poder ver terrenos disponíveis para aquisição ou construção depois dizer em termos do emprego o príncipe deu um salto muito importante nos últimos anos no que toca a número de vagas de emprego que se tem conseguido muito também para além do estado neste caso da estrutura da administração pública que emprega muitos jovens aos investimentos privados queremos continuar este caminho nós passámos por exemplo nos últimos anos de um hotel no príncipe para cinco sem contar com outras instalações turísticas que também têm sido aqui vias de empregabilidade para muitos jovens até a conseguir que venham os jovens de São Tomé e de outros países também a trabalhar no príncipe portanto os jovens no príncipe têm de sentir que têm estas oportunidades para a realização sócio-profissional e familiar mas também a nível da cultura como eu dizia há pouco não só prometirmos que aqueles que têm um talento possam ter a oportunidade de continuar a explorar esse talento ou também fazer com que aquilo que acontece na ilha principal de São Tomé com concertos de artistas de grande dimensão que chegam a São Tomé não chegam a príncipe é um desafio nosso porque sentimos pelas vozes desses jovens que essas oportunidades de terem um artista internacional no príncipe quase nunca acontece com extensão de épocas de campanha eleitoral é uma tarefa nossa de permitir que estas oportunidades sejam contínuas portanto de um modo em geral a juventude vai estar no centro da atenção de todas as nossas ações sem esquecer naturalmente das crianças e dos idosos mas nós a juventude temos de garantir essa ligação como eu dizia entre os mais pequenos e os mais velhos por isso temos de estar no centro também das decisões Qual é a mensagem que tem a deixar para os jovens de São Tomé e Príncipe? A mensagem que eu deixo aos jovens de São Tomé e Príncipe é que devem acreditar no seu potencial e definir um caminho e ter foco nesse caminho e muita confiança porque com confiança nada abala o caminho que iremos seguir e o objetivo que pretendemos alcançar e o que o tchau e o tchau e o tchau e o tchau e o Transcrição e Legendas Pedro Negri